Muito provavelmente você explicou, eu não tava na live, porque você ficou puto no jogo entre as emissoras. Eu tava reclamando com arbitragem só, nada demais. Eu tava reclamando com hábito, só que de uma forma extremamente assintosa, né? Acabou que ficou um pouco, é, como é que eu posso dizer, xiliquenta, né? O que que aconteceu? Eu achei duas coisas no gol dos caras, no segundo gol dos caras. Que o cara tinha cobrado o lateral de uma forma escrota, ou seja, eu achei que ele tinha que reverter o lateral, tá ligado? Depois, quando eu vi o lance, eu vi que não deveria, porque foi bem cobrado. E eu achei que a bola não entrou no gol dos caras, tá ligado? Que até agora não dá pra saber se a bola entrou ou não, não dá pra saber. Só que o que que acontece? Por que que eu me irritei depois? Porque o juiz reverteu um lateral pros caras, um lance depois, tá ligado? E eu fiquei puto, falei, cara, por que que você não reverteu o gol dos caras? Que foi igual, só que não tinha sido igual. Mas eu não tinha visto, né? Eu não tinha visto a imagem depois, tá ligado? E o pênalti? O pênalti dos caras? Ou o nosso? O pênalti marcado pros caras foi pênalti. Bola bate na mão do buzino, eu não reclamei. E o pênalti que deram, não deram pra gente, que foi no Panda? Eu não achei pênalti, não. Eu não consegui ver o lance direito. Ele pediu pênalti, né? Só que, tipo assim, qual que é a grande questão? O nosso time reclama muito pouco com a arbitragem, tá ligado? O nosso time fica muito pilhado com alguns lances, nada a ver com nada. E alguns outros lances, o nosso time não reclama, mano, tá ligado? Não pressiona. Isso irrita muito, cara. Tanto que, pô, acho que o técnico da sintonia, ele toma um amarelo? Ele deve ter falado alguma parada de, tipo assim, de ladrão, de tá roubando, alguma coisa. Não sei, tá? Eu acho, porque ele deu um amarelo pro cara. Alguma ofensa ele fez, sabe qual é? Eu acho. Eu não sei o que ele falou. Enfim, vambora. Vamos ver aqui os melhores momentos da KZTV contra a sintonia. Jogo que decretou a nossa classificação, né? Vamos pro jogo! Rebora! Mola rolando na copa certa! A qualidade da imagem, nem a qualidade, né? A qualidade do vídeo, mano, tá um pouco ruim porque caiu a luz lá no pau-ferro, mano. Caiu a luz no local do jogo. Não caiu a luz, obviamente, dos refletores, né? Porque tem gerador e o caralho, mas pra gente, que não tava conectado aos geradores, né? Porque a gente não tem nada a ver com o clube. A gente se fodeu. E você ligado na melhor transmissão aqui na KZTV. Show de bola, hein? Vai o marco. Lançamento do goleirão. Lá pro Pernambuja. Tá aqui pro Matola. Bateu pro gol. Cruzeiro! Pra fora! Pô, é foda. É aí, ó. É foda. Tem que fazer. Aqui tem que fazer. Logo o pandinha, mano. Aqui na KZTV. Show de bola, hein? Vai o marco. Lançamento do goleirão. Lá pro Pernambuja. O cara escorregou, mano. Matola. Vai quebra pro Matola. Bateu pro gol. Cruzeiro! Pra fora! Pecado, mano. Pô, e tipo assim, tipo lá. Lá pro comando ofensivo. Panda. Matola! Porra, essa bola no pivô tava entrando, né? Até o moleque perguntou no início da live o que o Luiz não jogou mais. Tipo assim, pensando agora, o Luiz poderia até ter jogado mais. Só que o problema aqui, o que tava me pegando é... Essas duas jogadas... Vou voltar. Vou ficar falando pra caralho. Essas duas jogadas que a gente fez... Essa aqui, ó. Lançou. Mano, tem que tá todo mundo a gente tem três atrás e três na frente. Todo respeito. Tem três recuados justamente pra dar liberdade pros três na frente. Se eles não espetarem, moleque, fodeu. Então aqui, ó. Nesse lance aqui, espetam os três, tá ligado? O Alan tá chegando, o Panda tá chegando e o Matola tá com a bola. Nesse outro lance aqui, ó, lançou. O Matola já atacou o espaço, tá ligado? Era isso que deveria acontecer mais vezes no jogo. Obviamente que eu falando daqui é muito fácil, né? Pô, eu tava ali em pé igual um idiotão, não tava correndo um centímetro. Pra mim é mole falar, né? Mas a gente deveria ter feito mais essa jogada. E aqui foi o gol assim, tá ligado? E o Luiz não jogou justamente por quê? Porque não adiantava o Luiz estar lá na frente pegando essa bola e distribuindo pros caras se a gente não tava espetando, entendeu? E o Luiz, pra marcar, é pior do que o Panda. Esse foi o meu pensamento. A gente teve uma bola, cara, que o Luiz ajeitou pro Matola, que foi uma coisa linda de gênio, assim, de porra, qualidade, tá ligado? Só que é foda, né? Tem que voltar pra marcar. Não adianta, né? Tem que... Aqui tinha que ser gol também, caralho. Pô, tipo assim, aqui o Panda tinha que ter deixado agora. Ele deu um passo pra trás ainda, o cara tava em cima dele também, é foda. E o Hugo é um baita goleiro, mano. Um baita goleiro. Pô, caralho, é surra. Caralho, é foda. Tu vai rever nos lances? Lançamento pelo alto. Deu bola pra eles ainda, mano. Caralho. Mais uma vez, Casimiro reclamando de pênalti. Não tava reclamando do pênalti, não, tá? Só me defendendo. Eu tava reclamando do lateral, que ele deu pros caras. Lateral pra equipe da Sintonia. João Mércio, pra fora. Girou certo. O chute não saiu legal. A bola foi pela linha de fundo. Por enquanto tá 1x0, hein? 1x0 pra KZTV. Vem lançamento pra área. Tebet de cabeça. Tá dentro! Pô, esse golzinho do Panda foi uma sacanagem. Deu uma... Que doelaço. Que doelaço. Não, Panda! É a troca do urso. Panda! Aqui a câmera tinha dado uma merda, né? Tinha caído a luz exatamente nesse momento. Parecia o gol do Leonardo Silva. Papo reto na final com o Torino. Pesci vivo! De cabeça! Subiu a cabeça. A galera tá achando que vai ser fácil todo jogo. É verdade. Tem que controlar aí o mental. Que indefesa do Marco! Sensacional! Caiu pra Escolmar. Os caras revoltantes, moleque. Caralho. Cara! Já liga o ataque. João Mércio. Que jogo é... É porque não... Porra, caralho. Eu vou ter que pegar aqui o vídeo completo, velho. Porra, esse gol é sacanagem. 18 minutos. Foi exatamente no gol dos caras que a gente tava vendo isso aqui. Moleque, olha o lance, mano. Olha o lance. Olha o lance. do gol dos caras, moleque. Lateral cobrado. João Mércio. De cabeça. Olha isso. A gente ganha a bola. Tabet tentou. Tabet sobe. Não conseguiu levar o time pro ataque dessa vez. O Alon vai pegar aqui. Vai roubar a bola. Raja estagiário. Aí vai ter uma briga aqui de porra. Rapaz! A bola sobe pro cara. O cara perde. Dividida forte. Porra aqui, moleque. Olha esse lance, mano. O Panda tava com a bola. Tinha dois caras chegando. Tabet tava livre pra caralho, mano. Panda! E ele bateu pro gol. Dominou! Bateu! Essa bola rasteira pra defesa. Um contra-ataque. Esse, meu parceiro. É jogaço. Toque na área. O chique pro gol. Dá dentro! Gol! Luiz Gustavo! Do sintonia esportiva. São 25 minutos que ela tem. Já temos 18 minutos agora da primeira etapa. Tá 2x1. O banco da casa da TV foi a loucura aqui com a arbitragem. Que jogaço de bola. Como se mandava o Kleber lá pelo lado esquerdo. De novo muito bem no corte aí o Tabet. Em lançamento. Pra grande área. Tira a zaga. E aqui foi o pênalti. Assim, foi o pênalti do Buzina, tá ligado? Buzina! E pênalti! É pênalti pra sintonia esportiva. Depois a gente... É porque é foda, mano. Depois tu vê o lance, você dá uma acalmada, né? Porque de fato bateu na mão. Mas é porque o cara deu um pênalti com muita convicção, mano. Puta que pariu. Não, foi um lance muito reclamado. Luizinho, agora é uma intenção, pô. Desculpa. Antes era erro, agora virou uma intenção. Palhaço, desculpa, palhaço. Palhaço, desculpa, palhaço. Isso passa onde? Passa aqui na minha live. Passa na Casaia TV no YouTube. Luiz tava muito puto. O cara do Luizinho, auxiliar. Centralizado o marco. Partiu o Luiz Rafael, bateu pra fora! O cara perdeu. Pela linha de fundo, cara! Pra fora! Casaia! 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 É a voz do povo. Voltou o jogo. Volta o jogo. Teve substituição na Casaia TV. Luizinho no lugar do Thiago. Vem, agora matou. Ela vai bater pro gol. Matou, ela dominou. Luizinho! Tira em cima da linha! Sabal parece que bateu na lã, mas o cara tirou em cima da linha. Segou do Luiz. Cruzamento rasga. Pierani, de qualquer maneira, o capitão. Chute pro gol pra fora! Chutinho fraco? O Luiz, de fato, ele dá um chutinho meio punhetinho mesmo, que é uma merda. Mas o cara tirou em cima da linha. Ele ia atirar se fosse forte também. Aqui eles marcaram mal pra caralho, né? Tem jeito. Pô, caralho. Os caras vão bater a foto assim, mano. Tipo... O Alain tava sozinho ali. Jogaram ensaiada. O chute pro gol da linha! Então, mano, lá é escuro mesmo. Essa imagem tá pior, tá ligado? Porque como a gente tinha voltado, a gente voltou num sinal reserva. Mas lá o campo é escuro. É escuro. Olha essa bola do Luiz, cara. É a bola do... Nossa! Olha o Luiz, cara! Tu joga muito... É gol de repetição. Bola pro Panda. Vem a casar de novo. Tirou a marcação. Bateu defesaça! Pô, pior que foi a maior jogada, mulher. Caralho! Puta que pariu, mano. É porque é foda, né? Pô, teve o gol perdido do Panda. Teve esse gol perdido. Teve a chance que a gente perdeu. Que gerou o gol dos caras. É porque é foda que parece que a Sintonia é um time de merda. Não é, tá ligado? Um time muito qualificado, mano. Muito rápido. É uma molecada boa, mano. Boa. Boa de bola, tá ligado? Só que, porra, cara. A gente tendo chance de estar na frente do placar contra essa molecada. De começar a jogar nosso futebol. De, pô, de tocar a bola e tal. A gente não conseguiu. A Sintonia ficou o tempo inteiro no jogo, tá ligado? Se a gente faz 4x1 aqui, acaba o jogo. Tá ligado? Acaba, né? Tipo... Ficou difícil os caras voltarem. Mas o tempo todo eles ficaram dentro do jogo. Aí a gente se fudeu, né? No final, era nítido. Os caras, mano, com tanque cheio e a gente fodido, pô. Tem jeito. Não consigo entender como esse time com média de 18 anos, segundo a própria live, são bando de bagra. Como assim? O time da Sintonia? Não, o time da Sintonia é muito bom, pô. É o evento... Tipo assim, é o provável líder do grupo, pô. Tipo... Outro tá falando do nosso time. O nosso time é média de 30 anos, né? Entrou pro Luizinho. O Luizinho foi inteligente demais, cara. Inteligente demais. É contratação internacional. O último jogo deles é contra a Band. Esse aí é o camisa 9 real oficial, né? É isso, cara. Perna direita na bola. Essa bola na frente da área, tá ligado? Tipo, a gente recupera a bola no erro dos caras e a gente não consegue, porra, fazer nada com isso, tá ligado? A gente devolve a bola pros caras. O Luizinho fazendo um bom jogo agora, cara. Não entra que o Panda tá fora. O Luizinho jogando muito pra equipe. Já, já, Belho. Desveio do João Mércio e o Marco! Defesa nossa! Peça importante demais no jogo. Marco, tu é goleiraço, cara. Aí o Júlio e o gol. Marco, de novo! Caralho. A gente tá muito mole, mano. Caralho. É muito nervoso. É foda porque também é foda, né? A gente não é perfeito, né? A gente vai errar também. Os caras erram. É um milagre atrás do outro! É o melhor goleiro do Brasil! Olha essa bola na área! Aí não dá pra saber se foi o gol, não. Mas... Gol, hein? E aí? E aí é gol! A Bittar já não teve certeza do gol também. Gol! Eu tava reclamando desse lance aqui, ó. Do Tebet, tá ligado? Aqui, ó. O 5, ó. Cadê? O João Mércio é malandrão, mano. Ele dá um... Aqui, ó. O João Mércio, ele vai na bola e ele empurra o Tebet, tá ligado? Só que, pô, mano, não dá pra cair, tá ligado? Aqui, ó. É o melhor goleiro do Brasil! Só que, pô, não dá pra cair, pô. Tem que tá nessa bola, pô. E olha essa bola na área! Gol! Desfigurou! E aí? E aí é gol! Porque você sabe o que é a parada? Eu reclamo aqui, eu falo, pô, empurrou. Só que, tipo assim, não dá pra contar que a arbitragem vai marcar, tá ligado? Acho que ele não tentou cavar a falta, não, cara. Acho que ele sentiu o toque e caiu. Não tentou cavar. Ele achou que foi falta mesmo, tá ligado? Só que, pô, mano... Então, o Marco Aurélio falou que não entrou, tá ligado? O Marco Aurélio falou que não entrou. João Mestre derrubar alguém? Cara, ele empurrou o cara, pô. Aí, qual que é a questão aqui? Por que eu dei o xilique aqui? Aí que é o corte lá que os caras vieram falar. Vieram falar, pô, você tava nervoso, o caralho. O que acontece? O cara bate no lateral de merda aqui. Aí o juiz reverte. Aí eu falei, cara, por que você tá revertendo esse lance e não reverteu o gol dos caras, tá ligado? Se foi igual. Só que não foi igual. Esse foi pior. O gol dos caras também não foi legal, não. Mas foi... Pô, o cara bota a mão e bate... É porque esse ele bateu assim, tá ligado? Pra baixo. É foda. Mas... Aí o cara veio falar comigo. Só que, tipo assim, eu tava falando com o juiz de lá. E aí o juiz daqui veio falar comigo. Olha só, acho que o Cazé vai tomar cartão, hein? Tá louco aqui. Alguém mostre o vídeo da Nina arrumando a lancheira, pelo amor de Deus, pra ele se acalmar. Cagou pra mim, né? Obviamente que ele não vai voltar nenhum lance, né? Mas eu tava falando na moral, não tava xingando ele, não. Tava trocando ideia, mas eu me excedi. Pelo Thiago no panda, girou, bateu pra fora! Eu vi essa bola entrar, caralho. Essa bola passou um palmo na trave. Alão está diário. Fez um gol no jogo, tentou chute. Panda! Porra, é porque é foda. Sabe qual é a parada que me pega, manhã? Sabe qual é a parada que me pega? Olha, você é honesto, tá? Isso aqui que o cara faz é carrinho, tá ligado? Isso aqui não pode pela regra, sacou? Isso não pode pela regra. Tá ligado? Não importa se ele dá na bola, não importa o caralho que ele faz. Ele não pode, tá ligado? Ele não pode. Mas enfim, na regra tá que ele não pode. E o cara deu o carrinho aqui. O panda, eu não acho que foi pênalti, tá? Eu acho que ele toca na bola, tá ligado? Eu acho que ele corta a bola. Só que ele não pode fazer isso, sacou? Ele não pode fazer isso. Então é pênalti. Foi o mesmo lance do GE, tá ligado? O maluco do Gelo no primeiro jogo, ele dá um carrinho fantástico na bola. Moleque, tipo assim, foi um corte maravilhoso que o cara deu. Só que ele não pode, pô. É simples assim, tá ligado? E o juiz manda ele levantar na maior marra do mundo, tá ligado? Como se ele fosse um árbitro de Copa do Mundo. Sendo que ele tá apitando uma pelada da casa da TV na Copa Sérgio. E a marra, olha isso aqui. O que que esse cara tá fazendo, mano? Bagulho, pô, não. Cara, então, o Paiter, eu acho que é do foot set. Carrinho, você pode dar um carrinho pra bloquear um chute. Ou você não pode dar um, na trajetória da bola. O Perani aqui que já disputa isso aqui desde que o mundo é mundo, enfim. Você não pode dar um carrinho no lance, tá ligado? Ele pode dar um carrinho no jogo. É, assim, pra dividir, tá ligado? Você não pode dar um carrinho pra dividir a bola. Essa bola foi um chutaço do maluco. Aqui a gente tem um mole, mas a gente foi pro ataque, caralho. Mas os caras são bons, irmão. Os caras são muito rápidos, irmão. Bonito o gol do João Mércio também. Não pode dar o carrinho marcando. Exatamente, é. Não pode dar o carrinho do contato, tá ligado? O cara não foi maldoso no carrinho ali, tá ligado? Mas ele não pode, pô. João Mércio! GOOOOOO! GOOOOOO! É do Arrascaeta da sintonia esportiva. Pressão total da sintonia esportiva atrás da classificação. O chute pro gol! Mano, que essa defesa foi pico. Peraí que papo reto, a defesa foi pico. O chute pro gol! Nossa! O chute pro gol! Marco pegou! Muito obrigado por tudo, Marco. O melhor goleiro do Brasil. Chutaço também, mano. Esse maluco é muito bom. A bola foi pela linha de fundo. Espetáculo! Vamos até, ó. Já temos quase 29, então vamos até 31. Vamos lá, né? Essa é a parada. Vale a classificação, Tebbit. O Tebbit foi malandro, mas o cara foi bobo também, mano. A gente faz essa falta. Falta! Quinta. Falta, Churalti! Churalti. Sexta falta. Sensacional, Tebbit. Foi gênio. Ele foi gênio. Olha lá fora, lá. Deu uma abraçada no cara. Tomou o amarelo, né? Demais, meu parceiro! Tá tudo contigo, Panda! O sonho nos seus pés! É agora! Panda! Bateu! O gol! O Hugo pegou, né? Mas, pô, é falado. O Hugo é baita goleiro. O Panda tava cansado pra caralho, velho. De bola, Luizinho. Tira a zaga. Bola no pé do Kleber. Lançamento pra João Mércio. Marco! Cara, então, mas é com a parada. O Panda perguntou pra quem queria cobrar. Mano, tava todo mundo fodido, mano. Todo mundo fodido. O Matola tava fodido pra caralho. O Matola não conseguia mais jogar, mano. O Matola virou pra mim e falou, cara, eu quero sair. Não aguento mais. Falei, cara, por favor. Fica mais dois minutos, só. O Lucas Ferregui não é o melhor goleiro do Brasil, mas acabou! Acabou! E é isso aí, mano. Tipo assim, ó. Tamo classificado. Semifinais agora. Times qualificadíssimos do outro lado que a gente pode enfrentar. Provavelmente vai ser contra a Globo Ion, que é um time que é o atual campeão. E é muito bom, tá ligado? E é muito bom. É, a gente vai jogar o nosso jogo e eles vão jogar o deles, né? Tem tabela? Tem, pô. Ó, a gente tá em primeiro com oito jogos, mas a gente tem um jogo a menos. A Sintonia vai pegar a Band na última rodada. A Band já tá eliminada, assim como o GE. A Flá TV ainda sonha em se classificar, porque se ganhar da Globo, do GE, e fizer bastante saldo, ainda consegue. Só que, cara, a Flá TV tem que ganhar e tem que tirar um saldo de 13, pô. Tá ligado? É foda. Não, nem de 12, pô. Tem que ganhar demais de 12. Mas aí o confronto direto, a Sintonia passa, que vai empatar. Ah, passa pelos gols pró, é o próximo critério? Tem certeza? Tem. Então, beleza. Passa no gols pró. É, se ganhar de 12, então, beleza. Porque aí a Sintonia tem que perder também. Aí perder pelo placar é mínimo. 1x0, digamos. Muita coisa tem que acontecer, né? Muito provavelmente a Sintonia vai ganhar da Band e vai assumir a primeira colocação com 10 pontos e a gente vai ficar com 8. E esse grupo aqui, mano, tá todo embolado, velho. Tá todo embolado. Ah, o Lancer na América tem 9, mas já jogou todos os jogos. Esse placar não tá atualizado, eu acho. Tô falando merda? É, então, não tá aqui, mas ele perdeu o primeiro jogo e depois ganhou os outros. Perdeu o segundo jogo, não foi isso? Enfim, o Lancer na América já jogou todos os jogos. Tem 4 jogos e 9 pontos. Aí a Globoinho, ela vai enfrentar a Tupino, é isso? Que é o saco espancado do grupo, né? Como pode perceber. Menos 22 de saldo, tá ligado? Menos 22 de saldo. Então, a Globoinho deve assumir 9 pontos e deve chegar com um saldo, tá ligado? Melhor. E aí, o SBT enfrenta a Rádio Globo CBN, que é um jogo duríssimo, mano. Duríssimo. E tem que tirar um saldo grande aqui pra buscar o lance Transamérica. Eu acho que vai passar Globoinho em primeiro e o lance Transamérica em segundo. O SBT é muito bom, só que tem que tirar um saldo muito grande, cara. É, o SBT tá sendo o melhor jogador que foi expulso no último jogo, né? Teve um princípio de porradaria no último jogo aí do SBT. O SBT tava perdendo o jogo de 3x0 e virou pra 4x3 aos 30 do segundo tempo. Um bagulho surreal. Contra a Globoinho. Foi doideira, filho. Foi doideira. Não foi o nosso Alan, não. Porrada com o meu, filho. Mas, enfim, é isso, cara. Eu acho que vai ser... Deve ser a casa da TV Globoinho. E como eu falei, Globoinho é muito forte, mano. É muito forte. É um time muito bom. E vambora, mano. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Vamos jogar. Vamos jogar. É um time que gosta de jogar bola também, cara. Eu acho que o nosso time gosta também de jogar bola, tá ligado?